Com uma proposta inovadora, a News Comunicação foi pioneira na realização de vídeos corporativos e jornalísticos entre as agências de comunicação no Brasil. Promover uma assessoria de comunicação integrada ao trabalho telejornalístico faz da News uma agência preparada para te atender tanto no meio digital quanto no meio presencial, nos meios de comunicação. Através de notícias em vídeo, a sua empresa pode estar inserida nesses meios e se programar, se tornar notícia, se tornar informação diante do seu público-alvo. Os vídeos jornalísticos ou vídeos corporativos podem ser implantados por qualquer empresa dos diferentes segmentos. Basta ter uma notícia, uma informação.